Destaque agora para o Café Arábica aqui no Brasil. A Conab realiza na próxima quarta-feira, dia 5 de abril, mais um leilão dos seus estoques públicos do grão. O motivo é fazer com que o preço fique equilibrado no mercado, ou seja, no momento, para que ele baixe, que está sendo considerado alto pela companhia. A Conab tem realizado ao longo desse ano de 2017, já alguns leilões, e foram autorizados pelo Conselho Interministerial de estoques públicos no início deste ano. O Conselho autorizou a venda de 43 mil toneladas durante esse início de 2017, e quase todo o volume já foi negociado. Esse próximo leilão, do dia 5, portanto, pode vir a ser o último para encerrar essa rodada de negociações. Vamos aos números, então? Veja que o volume que foi autorizado para vendas nesse ano é de 43 mil e 200 toneladas. As vendas acumuladas até o momento já somam 40 mil e 360 mil toneladas. Esse leilão, da próxima quarta, dia 5 de abril, vai colocar à venda 224 toneladas do produto que estão localizados nos estados de Minas Gerais e São Paulo. O preço de venda vai ser divulgado com antecedência de até dois dias da data de realização do pregão.